Bom dia galera, já é fim do ar Quando eu saio de casa de Fortaleza, eu dormi em Serrinha, Bahia Mil quilômetros, mil e dez quilômetros Ontem teve um acidente com uma carreta Atrapalhou, fiquei duas horas sentado na pista esperando a carreta desvirar Conclusão Dormi em Euclides da Cunha Duzentos quilômetros, cento e cinquenta quilômetros de Serrinha Meio atraso O que é que aconteceu? Eu tive que acordar de madrugada Hoje, domingo, dia quatro Pra poder, que eu só saio de Serrinha seis horas da manhã Como eu dormi em Euclides da Cunha Pra compensar, acordei madrugada, três e pouco, quatro horas né E vim devagarzinho pra ganhar esse tempo aí Pra chegar a mais ou menos cinco e meia, seis horas lá em Serrinha Como se eu tivesse acordado lá Como se eu não tivesse perdido tempo algum, entendeu? Pra dar continuação nas dormidas na viagem Não dava pra vencer o dia lá em Euclides da Cunha Tomar café e vim não, porque eu ia me atrasar Aí eu colocando tudo em ordem agora na Serrinha Chegando na Serrinha no horário que sempre eu saio Que é seis horas Aí é o que dá início à viagem de verdade, né? Porque tem uns hotéis marcados aí E ontem eu já furei um Por causa de uma carreta Exagerada, levando aquela hélice de energia eólica Estamos quase chegando aqui em Serrinha Quando eu saio de Fortaleza Eu chego em Serrinha cinco da tarde É o outro dia já e eu não cheguei ainda, entendeu? Só um atraso muito violento aí Mas vai dar certo porque antes de seis horas eu tô em Serrinha Aí faz de conta que eu dormi lá, né? O meu cálculo é desse jeito aí E intransitável, um lixo A Bahia inteira é pra interditar a Bahia inteira Nada presta na rodovia Pode interditar, nada Não tem um metro de pista boa Um metro sequer Buraco, 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 carreta Tudo que você imagina Próxima vez agora eu vou pelo Maceió Valeu